Estamos ao vivo. Então, vamos começar essa convivência com essas tecnologias, né? Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme as pessoas irão nos ver, né? Que a vantagem dessa tecnologia aí é que a gente pode ver depois. Fica também, quando a gente estava organizando o evento, como um registro, porque todas as edições anteriores da jornada foram sempre presenciais, e aí o que a gente tem como registro é sempre algo que a gente guardou na memória ou uma ou outra fotografia, né? Então, é minha satisfação. Estar aqui é bastante singular, por algumas razões, e duas delas, né? Eu fui aluno Juliane, fui aluno de Luciana, na época do doutorado, na época do doutorado, na UFPB, e aí a gente volta, manteve sempre o diálogo, sou professor da UFPB, aqui na cidade de Monteiro, e aí foi com muito gosto que eu aceitei o convite. E desde já eu agradeço a professora Kalina Naro, que é uma amiga e colega da UFPB, e a professora Juliana, que eu estou conhecendo agora, né? Por intermédio da jornada, da quarta jornada Gênero e Literatura, com a temática Sexualidades, e aí eu vou iniciar a minha fala, e depois as meninas prosseguirão, e... Israel, pode passar o slide, por favor? Eu intitulei esta minha fala, ou reintitulei, Graça, Nascimento, o Gozo e a Palavra, E aí, de onde vem essa fala? Ela vem de dois lugares. Inicialmente, de uma provocação de um aluno no Facebook, quando ele compartilhou um poema de Graça Nascimento e disse é a tua cara. Já, já eu mostro o poema. E aí eu achei, de fato, o poema não só a minha cara, porque eu gosto da temática, mas fiquei encantado pelo modo como a Graça Nascimento trabalhava a temática do erotismo na poesia dela. O segundo impulso para pensar esse texto me veio de uma matéria no jornal O Globo, assinada pelo jornalista Bolívar Torres, em que as escritoras Márcia Tenser, Luciana Hidalgo, Simone Campos, Lúcia Bittencourt e Jamile Hassan reiteravam o quão difícil é encontrar em nossa literatura a expressão do desejo erótico a partir de um discurso e de um olhar no feminino. De certa forma, essas autoras diziam que essa dificuldade adivinha do neoconservadorismo que se propaga em nossa sociedade desde tempos remotos e que estigmatiza a produção erótica de autoria feminina, interditando certos temas às escritoras. E aí, a título de curiosidade, pode passar o próximo slide. A título de curiosidade, eu peguei um livro, uma antologia, antologia da poesia erótica brasileira, organizada pela professora Eliane Robert Moraes, e aí eu fui olhar quais eram os autores que apareciam, autoras que apareciam nesta antologia. Nós vamos encontrar um total de 134 autores incluídos na antologia. Desse número, apenas 11 são mulheres. Desse percentual, três mulheres nasceram no século XIX, Alexandrina da Silva, Couto dos Santos, Francisca Júlia e Gilca Machado. Enquanto as demais, as oito, Dora Ferreira da Silva, Ilda Rilste, Adélia Prado, Maria Lúcia da Alfarra, Alice Ruiz, Ana Cristina César, Ângela Melim, Cláudia Roquete Pinto, são do século XX. Então, esse exemplo, só esse, mas a gente poderia coletar outros, aponta para o fato de que a relação mulher, escrita e sexualidade tem sido algo indigesto, de maneira que elas, em se tratando de desejo, têm mais uma vez a sua fala sequestrada. E aí, quando a gente pensa esta afirmativa e linca com a trajetória de escrita de autoria feminina no nosso país, a gente vai perceber que escrever sempre se configurou para as mulheres como um espaço de interdição e, por isso mesmo, espaço de transgressão. E falar de desejo, de sexualidade, se tornou um ato extremamente transgressivo para as mulheres e pode passar o próximo slide. O exemplo para mim ou para nós emblemático dessa, de como escrever, mas escrever uma fala do desejo no feminino foi algo extremamente transgressor, a figura emblemática na nossa historiografia literária brasileira talvez seja ainda a figura de Gilka Machado. E a Jamile Hassan nesta entrevista, mas também na edição que saiu pelo selo, acho que é selo negro da poesia completa da Gilka Machado diz o seguinte, Gilka não foi a primeira mulher a escrever sobre sexo. Seu pioneirismo é porque ela foi a primeira a fazê-lo de forma escancarada, a falar de desejos sem máscaras, a crítica literária caiu em cima, usou uma visão determinista para tentar explicar seu trabalho. Porque, afinal, uma mulher escrevendo sobre sexo não pode ser natural, sempre é preciso um rótulo. Depois que o marido de Gilka morreu, ela continuou escrevendo sobre sexo e por isso foi vista como depravada. Como assim? O marido morto e ela falando disso? Após a morte da própria autora, houve um apagamento de sua história pela crítica literária, da mesma forma que apagaram o discurso erótico da mulher na literatura contemporânea. E aí, esse exemplo mostra-nos que não é de agora que a escrita de mulheres sofre interdições e tem de lutar e resistir contra as coerções de ordem moral, social e cultural para poder falar de temas, para além de temas previamente determinados por uma sociedade marxista, misógina e falocêntrica. Por isso, mais do que necessário, se faz falar de mulher, de desejo, e mais precisamente, de mulheres que desejam e que não se recusam a expressá-lo literariamente, de maneira que podemos aplicar a esses trabalhos as seguintes palavras da professora Angélica Soares. Ao instalar-se uma autoconsciência do trabalho Criador da Mulher, somos conduzidos para uma intenção de reconhecimento desse trabalho como criação feminina, uma vez que o espaço da literatura ainda é, com raras exceções, lugar de afirmação da produção masculina e, portanto, da produção de um desejo no masculino que é tomado como referência, como ponto em torno do qual tudo mais gravita. E aí, pensando nesse sentido, pode passar o próximo slide. É que eu acho que a figura da poeta Graça Nascimento, pode passar, da poeta Graça Nascimento contribui para a gente pensar a construção do desejo, a representação do desejo na literatura de autoria feminina na contemporaneidade. O próximo. Pronto. Graça Nascimento é uma poeta que nasceu na cidade de Canhotinho, a cidade no Agreste de Pernambuco e ela prefere se autodenominar como poetisa. isso tem muito a ver com o universo pelo qual Graça circula, porque por mais que a poesia dela tenha uma mescla de formas, nós notamos traços muito da poesia de origem popular na configuração da estética de Graça Nascimento. Só que aí ela diz nessa fala, numa conversa pelo Zap, é o seguinte, sempre tive uma certa intimidade com as letras e sempre usei-as como meio de transmitir para o concreto de um papel o abstracionismo do meu sentimento. É como se fosse necessário visualizar a emoção para melhor senti-la. Gosto de ler-me, é como se estivesse sentindo-me outra vez e outra, mas outra mais. A compreensão da universalidade da minha dor e do êxtase e a constatação da existência de milhões de versos presos e milhões de emoções latentes, as carentes de ecos. A necessidade simplesmente humana de encontrar identificações me faz editar um livro. Ou seja, Graça vai se colocar como uma poeta eminentemente lírica, mas é uma lírica que não se restringe apenas à temática amorosa. Ela tem um conjunto de poemas que revelam uma consciência da necessidade da poeta engajar-se em temas sociais. Esse engajamento nasce muito das consequências ou das ações ou das injustiças pelas quais Graça passou. Pode passar o próximo slide. E aí, dentro das influências, da poesia de Graça Nascimento, ela vai apontar a figura de J.G., de Araújo Jorge, conhecido como poeta do Povo e da Mocidade, mas depois ela aponta, conforme vai crescendo, vai amadurecendo, leituras como Fernando Pessoa, Florbella Espanca, Augusto dos Anjos, ela vai se colocar como uma leitura. E, de certa forma, essas leituras vão refinar os seus temas, vão contribuir para a forma de sua poesia, mas, como eu disse, é uma poesia que não... que desfruta de uma liberdade formal e de uma liberdade temática. Agora, tem um ponto na Graça Poetisa que ela faz questão de frisar, é que a chegada dela à região do Pajéu é que modifica o modo dela pensar a poesia, o modo dela se colocar como escritora no mundo. Pode passar. E aí, ela só tem duas obras publicadas porque é interessante. A gente não vai encontrar em Graça Nascimento uma preocupação necessariamente com a publicação. O livro Na Nudez da Poesia é da década de 90. Tem hora que ela diz que é de 91, tem hora que ela diz que é de 92. E é um livro que foi publicado de maneira... Uma publicação dela mesma, né? E aí, você tem uma junção de poemas. Ela diz que tem uma espécie de arca, um baú com vários textos escritos. Quem se interessar pela poesia da Graça Nascimento pode encontrar alguns vídeos dela no YouTube. E uma década depois é que sai esse outro livro, Outras Graças, que é uma mescla. Você vai encontrar algumas crônicas e você vai encontrar poemas neste livro. Existe ainda uma... A intenção de publicação de um terceiro livro, desgraça que já está quase que editado, né? Mas aí a gente nunca sabe quando é que ela vai publicar. Eu espero que publique porque vale a pena ler a poesia dela. E aí, para este momento, eu trouxe dois poemas que eu queria conversar, sobre os quais eu queria conversar, porque, embora... Pode passar o slide e a gente chega ao poema, que se chama A Rola do Meu Amado. Embora a temática do erotismo ou muitos conheçam Graça Nascimento por este poema, A Rola do Meu Amado, a temática do erotismo não é a grande temática da poesia de Graça Nascimento, né? Ela é uma das temáticas, mas o modo como ela constrói esse discurso na poesia, eu acho bastante singular, né? E por isso que eu vou me deter neste poema e no outro, né? Todo mundo deve conhecer o poema da buceta cabeluda do Braulio Tavares e A Rola do Meu Amado em conversa com Graça Nascimento surge como uma espécie de provocação que alguém fez a ela perguntando se ela conhecia o poema do Braulio Tavares e aí ela acaba escrevendo este poema. Essa rola singular do meu amado, tão igual e diferente das demais, entra em mim com a sinfonia de alguns ás me mostrando o lado santo do pecado. Quando cresce no crescer da minha entrega e endurece para entrar no paraíso, abro as portas sem temor e sem juízo e ao amor nada mais a vida nega. Sedutor e atrevida me domina, dominada em meu poder que lhe fascina, entre e sai até me ver cair vencida. No prazer de entregar e possuir, num só ato a delícia de existir ao senti-la me regando com a vida. E aí, ao nos guiarmos pelo título, somos levados a pensar que o poema acima se ergue como um monumento à rola do amado que se singulariza ante as outras. Se a tradição lírica em nosso país tem sido erguida à base dos louvores ao corpo da mulher, Graça Nascimento muda um pouco o curso desse discurso e elege o corpo masculino como objeto de contemplação e desejo de sua poesia. Talvez possamos dizer que o poema em si, dada a rigidez da forma poética escolhida, o soneto, pode ser metonímia do próprio membro viril do ser amado. Singular como o próprio soneto, essa forma rigorosa de convenção poética, a rola do amado se eterniza no poema. entretanto, se o poema é dedicado à rola do amado, percebemos que o texto também fala do próprio eu lírico de seu desejo de sua necessidade de gozar. Afinal, como diz o Carlos Sequin, o eu, ao falar do outro, fala também de si enquanto opção singular pela escolha desse outro. Nesse caso, o texto todo parece ser o discurso da satisfação sexual que a rola do amado propicia ao eu lírico. Talvez aí a sua diferença em relação às demais. Mais do que uma ode ao falo do amado, o poema se configura como um canto feminino pelo direito de dizer que gosta de sexo, essa sinfonia de alguns as, e de rola, assim como de evidenciar que não se sente culpada por transar, porque nisso está o lado santo do pecado. Podemos dizer que o eu lírico procura a vivenciar sua sexualidade livremente sem se prender aos rígidos códigos comportamentais que procuram disciplinar os corpos, os desejos e à luz dos quais o próprio poema merecia condenação porque, pela linguagem e pela experiência que transfigura, estaria ferindo a moral e os bons costumes. Existe em todo o poema um jogo de sedução que aponta para relações que não são assimétricas no campo da sexualidade. Ou seja, se a rola do amado seduz, o eu lírico também a atrai quando diz sedutor e atrevida me domina, dominada em meu poder que lhe fascina. A experiência sexual aqui não é uma via de mão única em que apenas uma das partes envolvidas goza. No lugar de uma relação de dominação, existe, portanto, desde o primeiro até o último verso, a ideia de comunhão entre voz lírica e o outro do seu afeto, ainda que objetificado por uma parte do corpo o falo. Todo o poema é uma bela metáfora do conúbio sexual no qual o sujeito feminino exerce papel relevante porque não só objeto de desejo, mas sujeito desejante que não está simplesmente a serviço das vontades sexuais masculinas, mas, pelo contrário, tem o masculino como objeto de desejo e a serviço do seu, da voz lírica, do próprio prazer da voz lírica. Então, por isso, em conjunto com outros autores, autoras, em cuja obra o jogo da pulsão erótica se faz presente, a poesia de graça-nascimento ante os moralismos e conservadorismos que graçam em nossa sociedade, inquieta, pode ser vista como subversiva, perigosa, porque não vê pecados na carne. Sendo assim, entendemos porque o poema é uma espécie de canto de devoção ao membro do amado. A rola do amado mostra-se como objeto igualmente sagrado porque permite no carnal a comunhão com o divino que se presentifica no gozo sexual, ao senti-la me regando com a vida, como diz a chave de ouro do soneto. O erotismo que emana da lírica de graça-nascimento não é fruto de carências, mas de plena e efetiva satisfação sexual. Nós notamos, portanto, um protagonismo feminino no campo do desejo e a reafirmação do seu direito de gozar, bem como a presença do falo, como objeto de desejo. Elementos esses que a gente pode ver no próximo poema. Pode passar o slide. O poema se chama Rolando em Rolas. Cada uma com o que particular, todas foram no momento especiais. Nelas li as partituras colossais de gemidos que espalhei por todo o ar. Cada uma conseguiu me deflorar, pois a todas dei momentos virginais. Umas menos, já outras tiveram mais, conseguindo o que souberam conquistar. Um a uma me levaram em viagens, me mostrando nova cor, novas paisagens e me deixando o caminho e deixando o meu caminho iluminado. Mas preciso confessar em poesia, se eu pudesse, todas elas trocaria pela rola singular do meu amado. Publicado em 2004, no livro Outras Graças, reunião de textos, como eu disse, em prosa e em verso, Rolando em Rolas vem reafirmar, passada mais de uma década de publicação do primeiro livro, ao qual pertencem, ao qual pertencem o poema anterior, que a voz lírica em Graça Nascimento permanece em plena atividade erótica, que o desejo que serve de esteio para a sua lírica não arrefeceu e que nesse íntere, entre um livro e outro, e que esse íntere entre um livro e outro foi de intensa aprendizagem erótica, porque em sua vida outras experiências sexuais foram vividas, outras rolas alinharam-se em seu corpo, cada uma com o que particular, todas foram num momento especiais, corpo esse que se abre em consentimento às delícias do sexo, como atestam os versos, pois a todas deem momentos virginais, umas menos, já outras tiveram mais, e não se configura como espaço de aprisionamento, mas de emancipação erótica. Destaquemos ainda que no poema a mulher exerce um papel ativo dentro do ato amoroso, visto que, embora tenha tido vários parceiros, metonimicamente representado pelo vocábulo rola no plural, eles tiveram dela apenas o que souberam conquistar, revelando uma não passividade do feminino que, se se deixa possuir, o faz porque quer e não porque se põe submissamente à vontade do masculino. Ou seja, a mulher que fala no poema não se anula e não se põe como mero objeto de satisfação do apetite sexual masculino. No jogo erótico, ela se coloca como copartícipe. Nesse poema, que tal qual o anterior se ergue como um monumento erótico, percebemos a mesma dicção lírica, a inscrição do desejo de uma voz feminina que não se furta a dizer que goza de gemidos que espalhei por todo o ar e que isso, o gozo e a sua verbalização via poesia, lhe faz bem. Novamente, reafirma-se a representação de uma sexualidade que não é castrada e que não é vista como pecaminosa. Pelo contrário, nesse olhar feminino sobre o sexo, temos um discurso que o valoriza como caminho de iluminação para o ser. Nesse percurso, se outras rolas foram importantes nesse processo erótico de aprendizagem, a que mais tocou o eu lírico foi a rola singular do meu amado. Com esse verso, a poetisa não só reatualiza certa expressão popular, segundo a qual amor de pica é o que fica, mas remete explicitamente ao poema escrito na década de 90 que, tal qual a rola do amado, torna-se caro a poetisa, porque o primeiro que lhe abriu os caminhos do sexo e da poesia. Por isso, a saudosa lembrança em uma obra que se dobra sobre si mesma, em um diálogo vivido no que tange a poetização do gozo erótico feminino, o que de certa forma pode ser lido como representação da liberdade conquistada pela mulher, liberdade de decidir o que fazer de seu corpo, quando fazer e com quem fazer. Em Graça Nascimento, o eros feminino não se faz interdição, pelo contrário, sua poesia ergue-se sob a égide da liberdade, da liberação, do direito de poder gozar e de dizê-lo sem rubor algum. Enfim, é uma poesia que procura celebrar as alegrias da carne e daquele que é o prazer mais refinado, mais valorizado e mais importante da experiência humana, o do sexo. Pode passar ao próximo slide. Pela construção do discurso erótico em sua poesia, acredito que a Graça Nascimento se insere dentro de uma tradição de mulheres que escrevem sobre o desejo e dentro dessa tradição, como diz a gente pode aplicar a Graça Nascimento as palavras que a Ria Lemaire aplica a essas mulheres que falam do desejo, falam da sexualidade. Elas dizem o gozo e ao dizê-lo destrói os mecanismos repressores da subjetividade feminina, dos padrões convencionais de comportamento social, tão limitativos para a mulher. Instauram a poesia erotismo como fonte de autoconhecimento, de conhecimento do outro e do mundo, como princípio de novas formas de solidariedade social e humana. Em se tratando, portanto, de desejo, a voz lírica de Graça Nascimento não tem indecisão. Gozar é permitido, é desejado, é um imperativo. A dicção lírica de Graça Nascimento não canta a beleza do corpo feminino como muitos poetas o fazem, porque ela não fala de fora, mas se encanta o turbilhão de desejo em que ar do feminino. Graça Nascimento fala de dentro e no feminino a partir de uma perspectiva que revela certa consciência de que o erótico pode ser literário e, sendo literário, assenta-se em uma ética que não recusa o prazer, mas faz dele pedra angular de sua poesia onde o princípio do prazer reina descontraído e, como diz a professora Helena Parente Cunha, desafia os códigos falocêntricos derrubando o condicionamento imagístico tão zelosamente conservado durante séculos de tradição. Era esta a minha fala. E aí... A gente passa para... para a próxima fala, que é da professora Kalina Naro. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia aos colegas, participantes dessa mesa redonda. Queria começar pedindo desculpas pelas falhas, pelas possíveis falhas na minha câmera. Logo hoje ela deu para ficar instável, mas vamos seguir. A questão da tecnologia às vezes nos prega essas peças. Bom, eu queria começar agradecendo ao convite que me foi feito, na pessoa do professor Marcelo Medeiros. Ele me falou da possibilidade dessa mesa redonda e aí quando ele relatou, descreveu o tema eu fiquei realmente muito interessada. Eu fiz, nossa, um espaço aberto para falar sobre poesia feminina, sobre poesia e sobretudo sobre poesia de autoria feminina. Eu acho que é um espaço importante, tendo em vista que a literatura, ainda que com grandes avanços em nossa produção mais recente, ainda é um espaço bastante dominado pelo masculino, pelo masculino, pelo escritor branco. Então, eu acho que esses espaços que nos são concedidos, a gente tem que realmente aproveitar para fazer circular e para dar a conhecer a poesia de novas escritoras e novas poetisas. Eu vou compartilhar a minha tela, eu acho melhor eu mesma compartilhar. Só um instante. vocês estão vendo o primeiro slide. Bom, então o título da minha fala é Notas sobre o Erotismo na Poesia de Maria Lúcia da Alfarra. Eu sou a professora doutora Carla Donário Guimarães, fiz meu doutorado, fiz minha tese de doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, justamente sobre a poesia de Maria Lúcia da Alfarra. E aí a minha tese especificamente reúne algumas leituras sobre o primeiro livro da autora, que é o livro de Auras, livro publicado em 1994. Então, essa comunicação, que é curtinha, é apenas uma notícia sobre a poesia de Maria Lúcia da Alfarra, sobre esse ângulo singular que é o erotismo. Eu começo fazendo uma pequena apresentação da poetisa Maria Lúcia da Alfarra, ela é paulista de Botucatu, mestre e doutora pela USP, livre docente, foi livre docente pela Universidade da Unicamp, pela Unicamp, onde ela fez parte da equipe pioneira liderada por Antônio Cândido, que fundou o Instituto de Estudos da Linguagem e o Departamento de Teoria Literária na mesma universidade. Ela é professora de literatura portuguesa, onde tem diversos trabalhos importantes publicados nessa área, dentre os quais destaco o narrador e cinismado, o foco narrativo em Virgílio Ferreira, que é um livro que sintetiza a tese de mestrado da Maria Lúcia da Alfarra, defendida pela USP. Nesse livro em particular, ela realiza um estudo do foco narrativo em primeira pessoa nos romances do escritor português Virgílio Ferreira. Em seguida, eu chamo a atenção da obra, eu chamo a atenção dos estudos e de toda uma obra voltada para a análise, para a recepção crítica da poetisa Florbella Spanck, a Maria Lúcia da Alfarra, é uma das grandes críticas literárias dessa poetisa portuguesa. Ela tem vários, ela organizou, ela foi a, ela organizou vários desses livros que reúnem a obra poética da Maria, da Florbella Spanca, dentre os quais esse, que foi publicado no Brasil pela editura Martins Fontes, poemas Florbella Spanca, e também tem um outro bastante conhecido que é Trocando Oiares. Então, a Maria Lúcia da Alfarra, ela é conhecida como uma das grandes leitoras da obra poética da Florbella Spanca aqui no Brasil e em Portugal. Depois eu destaco o livro Alquimia da Linguagem, uma leitura da Cosmogamia Poética de Herberto Helder. Esse livro é a tese do doutoramento da Maria Lúcia da Alfarra. Nessa tese, ela discute o modo como o poeta Herberto Helder faz uso dos ensinamentos da alquimia e utiliza esses ensinamentos em sua poética. Então, é preciso dizer que desde meados da década de 70, a Maria Lúcia da Alfarra se interessou e estudou bastante o universo esotérico, ela leu bastante sobre alquimia. Esses estudos foram iniciados em 70, mas desde então esse interesse sobre esses mistérios nunca cessou. Aliás, a ligação com as artes da bruxaria, com o esoterismo, é performatizada no seu próprio corpo. O pesquisador e professor Ivo Falcão da Silva, que também defendeu teses sobre a poesia de Maria Lúcia da Alfarra na Universidade Federal da Bahia, ele fala de um corpo autoral. Então, o modo como Maria Lúcia da Alfarra se apresenta em público é sempre a partir de vestimentas e adereços que tem a cor lilás, que tem a cor roxa, violeta e derivados como um signo que é também para ser decifrado. Então, o modo como ela se apresenta em público, o modo como ela apresenta o seu corpo se constitui em cartografia para ser lida. Então, o Ivo Falcão vai dizer que é possível notar que a teoria, a literatura e a performance, o modo como ela se apresenta em público, de Maria Lúcia da Alfarra trabalham por construir uma imagem autoral, esotérica, feiticeira, mística da autora. Então, aqui a gente vê a Maria Lúcia da Alfarra nessa foto de baixo é uma aparição mais recente deste ano, de 2021, em uma live onde ela declamou lindamente alguns dos seus poemas e a gente percebe que não só ela não está mais se contentando em vestir roxo apenas, ela está colocando batom também violeta, o cabelo também está com esse tom e aí essa aura esotérica, mística faz não só a sua obra crítica e poética mas também o seu corpo físico. Passo agora para a apresentação da obra poética de Maria Lúcia da Alfarra ela além de musicista além de professora de crítica literária ela também é poetisa ela publica seu livro o seu primeiro livro em 1994 aos 50 anos de idade não é? E o livro de auras o livro de auras é é um livro que que reúne três sessões não é? Viveiro coisas de mulher e lição de casa então nesse livro inaugural a Maria Maria Lúcia da Alfarra já vai indicar a sua voz aliada as coisas ao universo considerado feminino então é uma poesia que traz que se volta ao universo do familiar do doméstico ao universo do miúdo então ela explora temas do cotidiano familiar temas do doméstico poemas que perquirem o erotismo e as identidades femininas então na recomposição poética da autora observamos a memória em uma função enraizante tendo em vista que o tempo que é tecido nos poemas em geral é um tempo mítico é um tempo que consegue reunir a experiência e isso a gente já consegue apontar uma resposta o livro de auras como uma resposta como uma leitura como um devolvimento de olhar para a obra do filósofo alemão Walter Benjamin então o próprio título do livro de auras vai trazer à tona o termo aura então quanto que o filósofo alemão indicia a falência da aura a falência da experiência a Maria Lúcia nesse livro vai tentar a partir da poética da escrita poética tentar reencantar o mundo tentar trazer à tona essa experiência que a princípio parece estar falida aparentemente falida no segundo livro chamado livro de possuídos publicado em 2002 a autora o livro traz um olhar que vai possuir as coisas do mundo a arte outros poemas tentando responder aquilo que esses objetos possuídos trazem enquanto pergunta então ela vai dizer ela costuma dizer que o seu poema ela vai dizer meu poema vasculha outros cantos daquilo que no outro encontrei então a gente percebe na composição poética na criação poética da Maria Lúcia da Ufarra uma atitude erótica de posse do outro de posse do trabalho artístico alheio de posse dos seres viventes e do objeto para devolver através da palavra poética uma leitura desatomatizada desses seres dessa experiência então aqui nesse livro de possuídos a autora também divide a sua obra em três sessões e aí a gente já vê essa questão mística cabalística da Maria Lúcia da Ufarra todos os seus livros de poema são divididos em três sessões com exceção do último livro publicado em 2017 do qual eu falarei adiante então ela divide o livro de possuídos em três sessões e ela vai dialogar com os pintores Van Gogh o pintor holandês e o pintor austríaco Gustave Klint e também com a escrita do poeta latino Vigílio então ela vai apresentar poemas que vão dialogar com as telas desses pintores vão trazer uma leitura sobre essas telas e também trazer uma leitura sobre frutas e vegetais e legumes ela vai fazer poemas sobre alcaxofra maçã banana pêssego e geralmente esses poemas tem um tom de erotismo ela utiliza a fruta utiliza os legumes a comida como um simbolismo erótico como um índice sensual o terceiro livro de poemas da Maria Lúcia Alfarra e Alumbramentos aqui a gente percebe já no título um diálogo com o Mandão Bandeira a Maria Lúcia Alfarra ela é leitora desde tenra idade segundo ela da obra poética do Bandeira então Alumbramentos em Alumbramentos o diálogo com outros artistas vai se expandir e ela vai trazer poemas que vão dialogar com obras da Anne Sexton da Mariana Alcorforado do Salvador Dali do Van Gogh novamente do Clint do Lorca entre outros autores para finalizar o último livro de poesia publicado da Maria Lúcia Alfar Terceiro para o Filho dos Tempos no dizer de Teresa Cabanhas que é uma grande leitura da poesia da Maria Lúcia Alfarra em prefácio do mesmo livro ela diz que essa obra da Maria Lúcia Alfarra é uma voz de dilaceração é um livro que vai testemunhar o esvaziamento da experiência o esvaziamento da esperança a perda então agora a poesia a imaginação não é mais capaz de recompor o mundo este em frangalhos então a gente percebe entre o primeiro livro da Maria Lúcia Alfarra e o último um processo de desalentamento um processo de desentratamento como se o poeta como se nos primeiros livros a crença no trabalho poético de restauração do mundo fosse sendo cada vez mais solapada fosse sendo progressivamente perdida eu vou falar agora mais especificamente sobre o erotismo como fundamento estético da poesia de Maria Lúcia Alfarra antes disso só como nota biográfica atualmente a Maria Lúcia Alfarra vive em Aracaju no estado de Sergipe ela reside há pelo menos 30 anos no estado de Sergipe onde foi professora titular da Universidade Federal do Sergipe então passando agora para o erotismo como fundamento estético eu começo falando um pouco de um ensaio depoimento que a Maria Lúcia fez uma fala que ela fez um congresso realizado em João Pessoa em 2004 foi o décimo seminário nacional mulher e literatura e o primeiro seminário internacional mulher e literatura realizado na UFPB João Pessoa em 2004 então nesse ensaio depoimento a Maria Lúcia Dalfarra vai dizer que compreende sua poesia como posse sensual do mundo ela ela diz que a sua poesia se faz albergue de alheios ela vai traçar vai articular a poesia dela a imagens como um grande ventre um grande viveiro em que esses outros podem ser acolhidos e também devolvidos a leitura ao leitor a partir de novas conformações semânticas a partir de novas cidadanias linguísticas no dizer da Maria Lúcia Dalfarra e esses novos significados essas novas leituras são dadas pelo trabalho poético pela criação poética então a atitude poética é a de abrigar a variedade do existente desvelando o secreto parentesco entre o dentro e o fora o baixo e o alto o íntimo e o coletivo o íntimo e o público o pessoal e o coletivo então o erotismo presente nesse olhar poético sobre o mundo configura uma das matrizes fundamentais da poesia de Maria Lúcia Dalfarra a escrita que dissipa a estranheza na medida em que penetra detida e amorosamente nos objetos e nos seres viventes constitui uma voz que desloca os sentidos desloca os sentidos automatizados postos em circulação pela sociedade burguesa capitalista no tempo produtor de dissemelhanças aparentemente inconciliáveis e de incomunicabilidade quase visceral a poetisa renega essa herança histórica ao montar engenhosamente um tempo habitável onde agora é possível que os seres se comuniquem e se reconheçam então para falar um pouco sobre isso eu trago o poema Dané que diz o seguinte ela se abre para se recolher lábios atentos olhos fechados percuta-se a si mesma ou sonha com alguém ela se aninha para estar sozinha e retirar de si o ovo então nesse poema a gente percebe o sujeito lírico como um observador da experiência alheia no caso aqui da experiência feminina de se masturbar de se dar prazer então a gente percebe uma voz altamente liberta tendo em vista que a masturbação feminina ainda hoje é vista como um grande tabu como um grande tabu então falar sobre isso de uma forma tão tão poética vai trazer para essa poesia uma dicção feminina extremamente singular e a gente percebe que o sujeito o eu lírico o observador não vê apenas o ato concreto em sua finitude mas dá vazão aquilo que a sua imaginação recolhe sobre o que olha e reconstitui a linguagem poética então a gente percebe nesse modo de compor nesse modo de olhar a ideia do erótico enquanto o Otávio Paz na dupla chama do amor vai dizer que o erotismo é uma forma sexual transfigurada pela imaginação sentidos e valores sociais e humanos então ele não se reduz ele não ele se diferencia da sexualidade pelo que tem de metáfora pelo que tem de de transbordamento de transfiguração e a gente percebe isso no poema esse poema ele está em diálogo com o quadro da Né do Gustave Clint pintor simbolista austríaco esse quadro data de agosto de 1907 então a gente percebe que a criação poética de Maria Lúcia Dalfarra se dá nesse recolhimento do outro no caso da tela da Né do Clint e aí ela recolhe esse outro mas não de uma maneira passiva não de uma maneira reprodutora ela recolhe esse outro convive com esse outro se familiariza e se identifica com esse outro mas para depois traduzir em linguagem poética e ao traduzir ela dá a luz a uma a uma outra experiência a um outro objeto cultural a um outro objeto estético no caso o poema então a gente percebe nesse processo um percurso erótico também para ilustrar o erotismo como um processo estético não só como um tema mas como um fundamento base lá da própria poesia do próprio processo estético da Maria Lúcia Dalfarra tem aqui o poema Dionéia que está no segundo livro da Maria Lúcia livro de possuídos esse poema está na sessão vigiliana então é um diálogo com o vigílio então o Dionéia diz o seguinte com as mãos com o afrodesia afrodesíaca redemoinhos redemoinhos limos línguas gatilhos sugadores garras nervuras cera manteiga que conduz o viscoso a voragem ao fundo do despenhadeiro ao incomensurável a morte a mais sublime porque fruída em ais de orgasmo e de leite então desculpe gente eu tenho cachorros em casa então me perdoe só um instante bom então a gente percebe né num poema Dionéia que o erotismo aqui se se coloca como metáfora da própria criação poética né então a poetisa se se transfigura né se metaforiza em uma planta carnívora né que devora o outro né mas que é esse devorar não é esse devorar se se aproxima mais da da atitude de acolhimento né atitude de recolhimento de recolhimento para é beijão beija minianamente responder a esse outro né é a pergunta que ele deixa então como resposta a gente tem o poema né transfigurado então a gente percebe né que o eu lírico né dalfarriano ele se coloca né como esse sujeito que acolhe o mundo que acolhe a experiência mas que não fica com ela para si né ao contrário devolve também a outros né a nós leitores né que somos chamados para participar dessa mútua orgia em cada leitura que a gente faz o poema e a cada leitura esse poema como que renasce a cada leitura esse poema como que é trazido a vida né então essa morte da qual o poema fala né a morte é mais sublime porque foi de aise de orgasmo de leite essa morte ela não é senão um ponto de partida para o nascimento o nascimento que vai se fazer agora na figura do leitor cada vez que ele lê a poesia e que retira né o poema dessa dessa morte né que é que pode ser a escrita né então a gente a gente percebe essa essa esse percurso cíclico do erotismo né da poetisa que recolhe o outro né que recolhe a experiência do mundo mas que devolve essa experiência transfigurada a um a outros no caso os leitores que também vão acolher né esses poemas né que também vão vão recolher né esses textos né então para finalizar eu vou ler o poema fruto proibido com suas nádegas lascivas de mulher a maçã se deita de costas na cesta sobre a mesa já de batom está pintada a armadilha edênica no seu poço no ponto da voragem caverna de pervides drácula penetro no seu espírito interdito no jardim de delícias com medo insensato a grande virtude capital então aqui não é a gente esse poema foi publicado no primeiro livro né o livro de auras né e a gente percebe aqui a fruta né a maçã como um índice dessa sensualidade e a maçã ela se coloca nessa nessa primeira estrofe né como em uma articulação imagética com o corpo feminino esse corpo que é visto esse corpo que é olhado né esse corpo que está para seduzir né ele está para seduzir pela posição que ocupa na mesa e pelo aprontamento que essa essa mulher se faz né ela já de batom está pintada então ela como que se enfeita né ela como que se prepara para o gozo né para esse encontro sensual na segunda estrofe a gente tem um sujeito né que que age né Drácula penetra no seu espírito interdito no jardim de delícias cometa insensato a grande virtude capital então se na primeira estrofe a gente tem uma uma cena digamos assim mais estática mais descritiva porque feita para o olhar feita para o deleite na segunda estrofe a gente tem uma atitude de mais ação né e penetro né cometo então percebam aí esses 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 verbos né como ação né e aí o que é interessante é que enquanto na primeira estrofe ligada ao feminino a mulher é sensualiza o ato sexual né na segunda estrofe esse eu masculino né a gente tem aí um índice insensato então possivelmente agora esse eu lírico deixa a posição de observador e agora se confunde na cena né se mostra na cena é esse eu lírico masculino espiritualiza esse encontro né esse eu lírico masculino não quer se limitar ao encontro meramente sensual mas quer achar encontrar nele achar nele a grande virtude capital né então com isso eu termino minha fala né a gente percebe vários poemas da Maria Lustofarra com esse índice né do feminino do erotismo eu trouxe apenas três poemas mas vocês vão perceber quem lê a obra de Maria Lustofarra que é vasto né é vasto a produção de poemas com essa tônica né com a tônica erótica eu finalizo agora passo a palavra para a professora Juliana obrigada e até a próxima olá a todos a professora Juliana entrou aqui só um instantinho oi pessoal vocês estão conseguindo me ver direitinho tá tudo bem por aqui então muito bom ver essas falas eu fui desafiada pela professora Luciana a falar um pouco sobre o que eu estudei na minha dissertação há um tempo atrás pensar na relação entre a poesia de Paula Taitenbaum e a pós-pornografia e realmente foi extremamente desafiador para mim tanto porque eu precisei reaprender um pouco sobre essa temática mas também porque o momento que a gente vive agora é um momento que é preciso ter mais cuidado sobre essa temática Yasmin tu coloca para mim compartilha a tela por favor a gente sabe que a gente tem vivido um momento de muitas perdas perdas afetivas e também tá certo Yasmin teve um probleminha técnico posso tentar aqui mas também perdas e especialmente deu certo agora isso a gente também teve perdas políticas eu acho que isso tem muita relação com a pós-pornografia que é um movimento estético artístico sexual e político então a gente não pode desligá-lo da realidade pode passar Yasmin então uma das frases Simone Buva que foi extremamente compartilhada nesse momento é que basta uma crise política econômico religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados e eu acrescento que além disso também das outras minorias sejam essas referências a classe raça etnia ou sexualidade nós as minorias somos as primeiras a serem atingidas e isso ficou muito perceptível nos direitos nos diálogos nos debates sobre sexualidade as artes a literatura ou o que tivesse relacionado a sexualidade foi extremamente combatido silenciado censurado como esse exemplo que eu trouxe de uma das notícias do que aconteceu em museu no é em 2017 em Porto Alegre pode passar Yasmin então com a ascensão de grupos conservadores no Brasil nós temos observado uma crescente de discursos é supostamente a favor da valores morais dos bons costumes e questionando buscando silenciamento sistemático de artes que representam a sexualidade especialmente as que se colocam como transgressoras ou desviantes que na verdade a sexualidade ela faz parte de tudo né inclusive a sexualidade os discursos sobre a sexualidade também são mecanismos de poder mas aqueles que transgridem um pouco essa norma que desviam disso acabam sendo julgados sendo criticados a nudez sendo perseguida e gerando pânico moral como falas de que é pedofilia zoofilia ou ou mesmo sendo acusados de pornografia pode passar Yasmin e então Lúcia Castelo Branco em seu livro que é erotismo já comentava isso em 1987 né que não é de se estranhar que nas sociedades de governo totalitário a questão do erotismo se coloca como fundamental então para formar cidadãos frágeis e inseguros é preciso repartir-los mutilá-los transformá-los em metade de metade sem nenhuma possibilidade de recomposição e se faz há séculos através de inúmeras sutis modalidades de controle do desejo e de severas punições aos infratores da ordem e aqui eu trouxe mais um exemplo também recentemente que ele manda retirar HQ com beijo gay da Binado Livre no Rio então são apenas três exemplos que eu pude trazer para vocês de vários exemplos do que tem acontecido com quem ousa representar a sexualidade desviante ou transgressora aqui no Brasil recentemente pode passar então como eu falei dentro dentre elas estava Queen Museu que eu acho que foi uma das mais polêmicas ainda em 2017 no governo Temer que eles distribuíram panfletos para as pessoas o MBL se organizou o movimento Brasil Livre e distribuiu panfletos criticando as artes porque segundo eles eram artes pornográficas mas o que quer dizer isso qual a grande questão porque será que eles não veem pornografia que pornografia é essa que eles tem falado e que incomoda pode passar então para entender um pouco primeiro o que é pornografia a pornografia tal como a conhecemos ela nasce mais ou menos no século 18 19 com relação também com o nascimento do romance da burguesia quando e também da cultura impressa quando os as imagens e textos eróticos que ficavam apenas para aquela elite francesa passou a ser compartilhada também por toda a população então aquilo que era algo secreto de um grupo específico privilegiado passou a ser considerado algo pobre sujo imoral então a pornografia ela não é um tipo de obra específica tanto que a gente tem filmes livros artes visuais diversas inclusive comportamentos que são considerados pornográficos por algumas pessoas ela é uma categoria de classificação e análise de representações relacionadas à sexualidade eu gosto de dar o exemplo por exemplo o mamilo que virou algo polêmico que amamentar em público muitas vezes é considerado pornográfico em alguns lugares isso não é aceito ou mesmo beijar em público em alguns lugares pode ou não em determinados momentos algumas coisas foram possíveis e depois nós perdemos esses direitos então depende muito do tempo e do local em que se insere esse contexto aqui eu trouxe alguns exemplos de coisas que já foram ou são consideradas pornográficas um filme pornô tradicional da indústria pornográfica audiovisual a origem do mundo que por muito tempo ficou escondida rintai funk e também o livro tá tudo bem Yasmin eu acho que tá dando pra ver né pessoal e também o livro Madame Bovary que foi julgado por ser pornográfico e hoje em dia é considerado um clássico né pode passar e então a pornografia pode passar Yasmin a pornografia hegemônica ela pode ser vista a partir de dois ângulos a primeira volta um pouquinho o discurso do sexo com transgressão de certas questões morais né primeiro porque o discurso do sexo ele quebra determinados tabus a partir do momento que ele passa a falar o que deve ser silenciado ou deve ficar entre quatro paredes mas ao mesmo tempo ele apresenta uma representação estereotipada de gênero e sexualidade essa pornografia hegemônica né uma pornografia mais comumente encontrada que é vista como um lugar de poder né utilizada nesse lugar de poder essa pornografia hegemônica ela se estabeleceu de fato a partir dos anos 70 com o estabelecimento da pornografia audiovisual do massa que a gente conhece também como pornô porque até então como eu falei ela ficava restrita a pequenos públicos mesmo a literatura ela não chegava a grandes públicos assim e ela não não dava pra considerar que ela mudava comportamentos mas a partir dessa é publicação em massa né desse desenvolvimento em massa da pornografia audiovisual ela passou ela passou a se tornar um material de pedagogia da sexualidade então ela passou sim um dispositivo de poder de fato em que as pessoas aprendem se descobrem na sexualidade a partir dessa do pornô e a grande questão dos principais problemas que vários vertentes feministas vão criticar é de uma representação extremamente binária inclusive violenta em que o homem ele normalmente se coloca como espectador e a mulher espetáculo são produções feitas por homens e para homens pode passar agora em contraposição a isso surge nos anos 80 após pornografia com Anne Sprinkley que é essa personagem maravilhosa que está aí ela utilizou um espéculo e as pessoas poderiam olhar nessa performance que ela fez que elas poderiam vê-la se masturbando e gozando ao mesmo tempo que ela sentia esse prazer então era um pouco do poder da relação Foucaultiana do saber sobre o sexo o prazer sobre o sexo mas de uma forma irreverente que ela deixava isso bem claro bem evidente então a pós pornografia ela é uma resposta ao falocentrismo na pornografia e ela está intimamente ligada ao movimento do feminismo queer foram mulheres feministas e grupos LGBTQI a mais que não concordavam com o que vinha na pornografia da forma que eles eram representados eles, elas e eu começaram a propor uma nova forma de prazer pode passar Yasmin além da grande grande nome a primeira pessoa a falar sobre a pós pornografia em Springfield que foi aquela ativista que eu apresentei anteriormente o Beatriz Preciado é um pesquisador criou o Manifesto Contrasexual que é um manifesto que propõe organizar teoricamente essas ideias da pós pornografia como esse corpo vai se comportar então ela é uma das ramificações mais conversivas da pornografia porque ela vai tentar se distanciar ao máximo do que era visto e borrar aqueles papéis sexuais extremamente cristalizados na pornografia até então e se a pornografia tem um foco muito comercial como a gente vê a pós pornografia faz exatamente o oposto eles propõem espetáculos em público em manifestações em marchas também se afastam um pouco apenas do audiovisual e propõem artes performáticas literárias outras formas que não apenas aquela que a gente já está acostumado do filme pornô então muitas vezes o que a gente vê é uma crítica e uma paródia também subversiva da pornografia hegemônica além de uma ressignificação dos corpos desejos e identidades sexuais uma das coisas mais emblemáticas é a a forma que a gente aprende a desligar a partir do manifesto contrasexual depreciado a a questão do órgão reprodutor para o órgão sexual todos nós temos órgãos reprodutores mas órgãos sexuais são é tudo que existe no nosso corpo e fora dele então essa imagem essa ilustração é exatamente coisas partes do corpo que podem ser considerados dildos que podem ser é tocados manipulados até conseguir se conseguiu fazer pode passar poderíamos dizer que as obras performance e ações pós-pornográficas segundo Erika Sarmey tem como um desejo de desconstruir ou ao menos confrontar esse imaginário pornográfico e sexual vigente a partir da representação de corpos gêneros e práticas sexuais historicamente marginalizadas juntamente com a recusa dos discursos estéticas e narrativas tradicionais da pornografia comercial heterossexualmente orientada e então isso aqui por exemplo é uma oficina pós-pornográfica que também é uma coisa muito comum de acontecer oficinas de encontros pós-pornográficos e apresentações musicais pós-pornográficas em que uma boneca ela é manipulada até que encontre um corpo considerado objeto que é uma forma que publicamente se vê como objeto mas que é encarado como centro para teoria queer e para pós-pornografia pode passar pode passar Isaela Temas como sexo anal prostituição por prazer e utilização do guiudo recebem foco no movimento tanto nas performances realizadas por Anne Sprinkley como nos textos teóricos de Poubeciada com o intuito de problematizar preconceito em relação ao trabalho sexual e transformar a relação sexual em um ato de prazer livre de barreiras do patriarcado e com possibilidade de prazer que culturalmente não são exploradas fazendo com que se tenha uma percepção mais ampla do corpo sexo gênero então segundo Pedro Pereira para pós-pornografia as partes errantes são alocadas como centro partes não associadas ao corpo se transformam em corpo a ação se retirarem ou se desestabilizarem os centros de gravidade do corpo heterossexual subverte a própria forma de se pensar o corpo então é uma forma de criar novas possibilidades de prazer então agora a gente vai passar para conhecer um pouco de Paula Taintenbaum e aproximar essas duas questões a poesia de Paula e a pós-pornografia que eu acabei de apresentar a vocês Paula Taintenbaum é gaúcha jornalista publicitária e escritora contemporânea atualmente ela trabalha como editora principal da editora Pio em 1998 ela lançou sua primeira obra Eu Versus Eu que é essa que tem uma calcinha assim no chuveiro e a partir de sua segunda obra Sem Vergonha A temática feminina em seus poemas abre espaço para abordagem de temática sexual Na verdade o erotismo sempre esteve presente em sua obra desde o primeiro livro mas era ainda de uma forma mais envergonhada menos intensa do que nessas suas próximas obras mas a gente vê pelas capas que a temática feminina e sexual vão compor toda toda a sua obra e meu foco hoje pode passar é conversar um pouco sobre Pornopop Pocket foi o penúltimo livrinho dela esse livrinho aqui pequenininho muito bonitinho ele tem esse nome engraçado né Pornopop Pocket cheio de oclusivas parece que está explodindo na nossa boca então Pornopop Pocket lançado pela LTM em 2004 Paula se utiliza de reverência e humor para apresentar o discurso do sexo são poemas curtos muitos só tem um ponto final todos tem apenas um estrofe então ela tem uma proposta imagética bem forte quase toda toda a sua obra a gente consegue perceber essas características e em Pornopop Pocket ela tenta unir o porno né o que ainda é um pouco tabu na sociedade como o pessoal já falou sobre erotismo pornografia com o pop mercadológico e o pocket né algo de bolso fácil de encontrar e essa mescla se torna extremamente transgressora mas ao mesmo tempo humorada então esse é um livro constituído de 81 poemas nenhum dos poemas recebe título e o conteúdo sexual é o fio condutor de todos eles todos eles tem uma temática sexual perceptível ele é um livro extremamente performático a estrutura da obra confirma essa exaltação ao ato sexual por exemplo a capa ela tem uma imagem acho que vocês estão vendo daí né tem uma imagem que remete às ilustrações de Kate Herring que é um ilustrador norte-americano que já faleceu mas que ele é um dos percussores do movimento da pós-pornografia com essas cores da pop art né extremamente fortes mistura esse humor as questões quase infantis com a a sexualidade o erotismo e quando a gente abre o livro o primeiro poema começa com eu abro as pernas eu abro as pernas para perpetuar a tênue e ternura do infinito da fênix e seu rito já o último poema é assim acabou como se a gente tivesse quando ela fala quando ela descreve eu abro as pernas e termina com esse acabou a gente tivesse também assumindo uma relação sexual com conhecer o lírico feminino né que abre as pernas para a gente no momento que a gente abre o livro e ao fechar o livro a gente também passa por esse momento do clímax do orgasmo agora sim pode passar então como o propoética Sarmema estudiosa da pós-pornografia aqui no Brasil é preciso que a gente traga referências brasileiras nacionais para para a pós-pornografia e não que fique apenas citando Diana pornoterrorista que é espanhola preciado que é espanhol Laura Milano argentina precisamos ter esse arcabouço de escritores escrituras artistas performers que que estão trabalhando que estão propondo algo que a gente pode entender também como pós-pornografia pode ler como pós-pornografia e aí aproveitando esse desafio de Erika Sarmema eu tento fazer essa aproximação da pós-pornografia com o livro de Paula Taitenbaum por No Pop Pocket e então a primeira primeira questão é a crítica à pornografia hegemônica a gente vai ver em vários poemas dela essa crítica de um modo pós-pornográfico utilizando a inversão da pós-pornografia que a gente começa lendo e acreditando que se passa que é um poema ligado à pornografia hegemônica as representações tradicionais e estereotipadas mas depois tem uma mudança de perspectiva segunda coisa o uso do dildo o dildo como um elemento central da pós-pornografia e também a relação anal como centro do ato sexual pode passar esse primeiro poema que diz ela gritou caralho 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 porra será que você não sabe esperar só esporrear e então quando a gente começa a ler ela gritou caralho 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 porra remete às significações que Foucault fala sobre o que é ou também manganou são estudiosos que discutem um pouco pornografia de características encontradas na pornografia que é a repetição e a utilização de termos são considerados afetos eufóricos ou estimulantes que são esses palavrões palavras consideradas chulas então utilizadas de forma intensa e repetitiva para indicar o clímax da questão mas esse clímax é quebrado quando entra essa questão será será que você não sabe esperar só esporrear o poema ele tem esse movimento mostrando esses dois eixos ela gritou caralho que a gente pode entender como que vai começar a debater que vai apresentar esse desejo heterocentrado e no final há uma crítica exatamente ao imposto a alguém que não espera que a gente pode entender de duas formas será que você não sabe esperar só esporrear esse só esporrear de alguém alguém você apenas esporrear você só sabe fazer isso a sexualidade masculina é reduzida a isso apenas a esporrear ou esporrear sozinho esporrear só sem esperar o desejo ou o gozo feminino acontecer e é engraçado que há uma enipse nesse novo verso será que você não sabe esperar esperar o que é um verbo transitivo direto e a gente espera alguma coisa mas até no poema a palavra esperar meu gozo ou superar meu prazer ela ela é silenciada ela não aparece apresentando essa crítica a uma pornografia hegemônica pode passar esse segundo poema ele tem um pouco mais de humor mas ele também é uma crítica muito perceptível ele tem um grande palmarfim tão grande que se eu colocar tudo pra dentro talvez nem sobre espaço pra mim então esses primeiros versos os três primeiros versos ele tem um grande palmarfim tão grande primeiro esse palmarfim né o órgão sexual masculino ele é descrito como algo valioso um palmarfim marfim como algo caro algo rico valioso também é a palavra grande aparecendo duas vezes em versos diferentes trazendo essa ênfase pro grande que remete a a esse personagem masculino da pornografia hegemônica né audiovisual de atores pornôs que tem um pal grande e que apenas o pênis deles aparece nas cenas geralmente aparece nas cenas pornográficas muitas vezes nem o rosto do ator pornô aparece mas apenas a penetração e aquele pênis grande que faz o movimento e aí a partir do quarto verso a gente vê que há uma mudança de perspectiva né que se eu colocar tudo pra dentro talvez nem sobra espaço pra mim e a gente vai entendendo que não é apenas da questão material que se fala né corpórea mas também de todo tudo o que esse falocentrismo traz né todo esse culto ao falo a esse pau grande traz pra pessoas consideradas mulheres na sociedade pode passar segundo ponto que eu uso de dildos como eu falei apropriado após pornografia no geral debate que o dildo ele não é não é um consolo pra mulheres lésbicas como muitos acham ou um substituto do pênis como alguns acreditam mas exatamente o contrário ele antecede o pênis o pênis é que é um dildo de carne o dildo ele é uma forma que pode se encontrar na natureza de ter prazer de encontrar tocar e encontrar as novas possibilidades de prazer do seu corpo então ao inverter esse lugar falocêntrico né do dildo semimentação no pênis na verdade a leitura ser exatamente o contrário o pênis é que é um dildo de carne após pornografia ela consegue superter essa esse olhar tão estrito e machista sobre essa temática no poema silicone espartilho algemas e solto fino tudo farsa depois da festa ela tira o disfarce desfaz a pose e de posse de seu pênis a pilha vai comer a sua ervilha os dois primeiros versos a gente consegue criar uma imagem mental né silicone espartilho algemas e salto fino tudo isso que faz parte do universo sadomadoquista né o silicone que a gente pode pensar tanto em máscaras ou ruvas de silicone ou até mesmo silicone nos seios e aí depois vai descendo né pro médio corpo o espartilho algo que por muito tempo foi usado pela uma forma de distanciamento das mulheres né ou que que são ligados a estereótipos femininos e a cultura clear e sadomasoquista subverte e traz apenas pra esse lugar de domador e domado né ao gêmeos que também faz parte desse universo do domador e domado salto fino a gente consegue criar essa imagem e logo no terceiro verso já há uma quebra como nos poemas anteriores né tudo farsa esse verso muito interessante que a gente é apreende a o debate sobre a performance que há na pornografia né então é tudo é uma performance tudo é uma farsa depois da festa ela tira o disfarce ela se desmonta se decompõe e de posse desfaz a pose então tem todo esse esse desmonte e e o poema parece que ele vai parar pra um desfecho em que não há clímax mas ela traz mais uma nova invertida e diz de posse do seu pênis a pilha vai comer a sua ervilha então ela tem posse do pênis o pênis ele não é algo que é preciso ter um homem ou ligado a um homem mas é apenas mais um diodo que ela possui e esse vai comer a sua ervilha a gente entende como uma masturbação né já que a ervilha é descrita inclusive em livros médicos que o coitóris a parte externa invisível do coitóris é descrita como uma pequena ervilha e ela vai devorar seu próprio corpo vai fazer que tem posse tanto do pênis quanto da sua ervilha pra que ela tenha esse processo canibal de entrega e prazer pode passar nesse poema também com essa temática dos diudos é o segundo poema do livro logo depois daquele que eu que eu li sobre abrir as pernas ela tem três poemas que fala sobre abrir as pernas descreve esse processo de se abrir pra vida pro mundo a partir desse momento de abrir as pernas eu abro as pernas para enrijecer o grelo descontrolar o grito gotejar a gruta e me perder no atrito então a gente vê esse movimento do R muito forte e constante no poema abro pernas para enrijecer grelo descontrolar grito gotejar gruta perder atrito muitas palavras né abro grelo descontrolar grito e a gente acaba no momento que vai ler fazendo esse processo do grã 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 então ele é um poema friccional ao mesmo tempo que ele cria esse momento em que a mulher vai se encontrar consigo mesma a partir da da masturbação esse grã 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 remete ao som do dildo o né do do vibrador que faz com que ela se perca no atrito né remetendo mesmo ao momento do do clímax do orgasmo e por fim pode passar Israela a relação anal como centro do ato sexual é preciado também discute como é importante a gente deslocar a relação sexual do lugar central em que ele se encontra atualmente seria pênis e vagina para um local mais democrático em que se pode ter prazer que seriam anos em que todos todos possuem e que é considerado objeto feio sujo que é um tabu se falar então ela propõe que a gente faça essa revirada conceitual e sexual para que o o ano seja o centro da relação e esse poema ele vai apresentar essa visão feminina e prazerosa desse sexo anal quando teu dedo passa perto do meu cu eu me sinto um pouco tudo turmalina quando teu dedo entra atrás e através eu arrepio dedo no pé pena perpétua essa linha quando nossas pernas formam um nó de nós viramos corpos celestes não te veste me traveste quando a tua língua busca o meu maremoto eu morro subitamente peixe preso na rede então é quase um mapa do prazer o dedo que começa passando perto do cu e trazendo imagens da natureza relacionando esse corpo com a natureza a turmalina esse peixe preso na rede trazendo um olhar delicado até para extremamente poético para essa relação anal uma forma de remeter corpo sexo natureza em que a gente lembra muito do poema de John Donne é possível lembrar do poema Elegia em que ele ele também faz essa travessia do corpo feminino onde carne é mão meu selo grave no desto total todo prazer provém de uma alma sem corpo como uma encadernação vistosa a mulher se feita mas ela é um livro místico então somente alguns o prazer é dado a conhecer né e eu sou um que sabe e aqui o eu lírico se tomarmos como feminino ele já ele já tem uma voz completamente diferente né é um processo de descrever o próprio prazer não de descreverem quando a tua língua busca o meu maremoto eu morro subitamente peixe preso na rede então é alguém que tá descobrindo todo o seu corpo né o pé o ânus o maremoto que a gente pode entender também com os grandes lábios né esse movimento dos grandes lábios lubrificados apresentando um uma perspectiva de um prazer emancipado feminino não apenas o sexo anal como algo passivo mas que também é levado e que sente esse prazer pode passar Israel então pra finalizar esses poemas que eu apresentei aqui eles tem conteúdo sexual mas com distinção é intenção distinta da pornografia hegemônica os corpos femininos como passivos eles são problematizados como foi bem perceptivo nos primeiros poemas e desconstruídos a representação sexual não está voltada para satisfação masculina e o pênis ele é materializado como dildo desconectado da corporeidade masculina como moro único de prazer alguns poemas de Paulo Taintenbaum se inserem nesse nicho de apresentar no texto intitulado pornográfico mas que o subverte a propor novas formas de prazer e outras maneiras de pensar o corpo o ato sexual e as representações de gênero na pornografia então é isso pessoal obrigada bem a gente cumpriu dentro do tempo né o horário previsto para para esta mesa eu não vi ali no chat perguntas então assim a gente agradece a todos que estiveram aqui acompanhando o nosso evento né quarta jornada a gente agradece as monitoras inicialmente a Asmin agora a Israela nos ajudando com esses manuseios tecnológicos agradece as professoras Liane e Luciana naquela oportunidade e convidar a todos e todos para a mesa de logo mais à tarde como a gente vai ter a continuação do evento e depois o encerramento também logo mais à tarde acho que é isso não sei se as meninas queiram pontuar mais alguma coisa mas é isso né agradeço e gratidão por este momento ainda que remoto né agradeço bastante o convite professora Luciana professora Liane Marcelo Kalina muito obrigada por estar aqui com vocês um momento no chat a professora Liane está falando que a professora Ana Marinho queria fazer uma pergunta se possível poderia abrir para ela pode ser então professora Ana Marinho pode mandar o questionamento 10 e 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 A pergunta... Ai, espera aí. A pergunta está dividida em duas, né? Queria ouvir das três esse artifício de nomear... Eita, desculpa, eu peguei o pedaço da pergunta errado. É assim. Na fala de Kalina, lembrei do livro de Ana Paula Tavares, Amargos como os Frutos, em que as frutas também ocupam esse lugar de erotismo, ou mesmo em alguns poemas de Adélia Prado. Queria ouvir das três sobre esse artifício de não nomear os órgãos sexuais, bem diverso do poema de Graça Nascimento. Mesmo no poema de Paula Taitenbaum, aparece uma ervilha para nomear a vagina. Eu posso começar? Por mim, pode. De fato, nos poemas de Maria Luz da Alfarra, a gente percebe que ela vai trabalhar o erotismo, mas de uma forma bastante metafórica. Então, não há esse discurso mais direto, não há esse discurso que nomeia a coisa de uma forma mais direta, mais linear, porque o viés poético dela é quase sempre o da metáfora, é quase sempre o da transfiguração. Então, por uma escolha talvez até estética mesmo, a Maria Luz da Alfarra opta por um discurso que muitas vezes é descritivo. Então, o sujeito lírico está nesse lugar de observador, então se aproxima até um pouquinho do sujeito bandeiriano, que se encontra num lugar de recolhimento e vai passear, olhar sobre o mundo. E a partir desse lugar de recolhimento, que o Davi Arrigo de Junho falou que era o quarto, ele vai escrever as suas poesias. Só que enquanto bandeira vai trazer para o poético, para o espaço do poético, o trivial, o cotidiano, mas desentranhando dele o estético, o alumbramento, que já está, que já se encontra na experiência. Então, na verdade, a poesia é um processo de fazer com que nós, meros seres, possam reconhecer o poético que já se encontra na experiência. E que muitas vezes os nossos olhos, acostumados com a linguagem comum, muitas vezes não conseguem enxergar. Na contramão do bandeira, a Marilu Stalfarra vai trabalhar, sim, com o trivial, vai apanhar esse cotidiano, mas vai elevá-lo ao poético a partir do trabalho da poesia. Então, é como se, ao invés da poesia descer ao cotidiano, a poesia o eleva, enquanto metáfora, enquanto mistério. E aí, falando sobre o erotismo, falando sobre a sexualidade, a Marilu Stalfarra mantém o mesmo procedimento. Então, ela vai utilizar muito das frutas, muito das referências já consagradas, mas com o objetivo de relê-las, de trazer à luz novos significados. Então, a Maria Lúcia, em sua obra poética, ela não vai trazer esse discurso mais direto, como faz a poetisa apresentada por Marcelo Medeiros. Talvez por... Acho que não é por decoro, tem um poema chamado Vida Cava, que ela diz o seguinte, que ela vai falar sobre a experiência poética, e ela diz o seguinte, deixa eu ver se eu encontro por aqui, está aqui. Vida Cava. Velho Sofá de Itacoara da Casa da Puruzu, em cujas varas circula a antiga emoção, lugar de aguardar o obscuro, de acolher nos túneis e nas veias. Passeia nos meus ocos de bambu, que afega em mim ainda a vida subterrânea, a da saia de Godê, brincada de afagos do namoro vigiado, um romado de pudor. Ah, que saudades desse assento, onde conheci o meu primeiro prazer de baixo. Então, a gente percebe nesse primeiro prazer de baixo, uma metáfora, um subterfúgio, para fazer a nomeação mais direta do ato sexual. Então, de fato, em Maria Luz da Farra, é bastante comum essa transfiguração, essa sexualidade, esse erotismo enquanto metáfora, enquanto linguagem direta, e não enquanto linguagem mais escrachada, enquanto linguagem mais despodorada. De fato, Kalina, remete muito ao conceito de erotismo no próprio Otávio Payer, né? E sobre Paulo Taetembao, Ana, eu queria dizer que eu acho que eu sou a culpada de não ter aparecido nenhuma vagina explícita aqui, porque tem vários poemas que ela traz explicitamente vagina, vulva, clitóris, ou xota, mas eu acabei fazendo uma seleção e talvez por algum motivo, não sei muito bem, eu acabei não colocando, mas um dos poemas que eu quase trouxe para a gente debater sobre o uso do dildo, que eu acho que é um dos meus preferidos dela, é assim, desenho círculos sobre meu clitóris, infinitos pontos finais, um para cada um dos meus ais. Tem esse movimento quase do infinito, né? Desenho círculos sobre meu clitóris, ou, por exemplo, ele olhou aquela vagina tão nua e pensou que devia ser assim na superfície da lua, a leveza, a falta de ar e o mundo inteiro a explorar. Ou, tem vários outros, na vulva, vibra a larva, que logo será borboleta, sairá do seu casulo, vai virar uma boceta. Ela faz essa brincadeira, né, da borboleta, delicada, que na verdade, na verdade, vai virar uma boceta, né, que é o corpo feminino de uma forma escrachada, que ela vai fazer. Ou, por exemplo, um poema que traz uma relação sexual mais mecanizada, muito crítica, que é o primeiro ponto da pós-pornografia, essa pornografia hegemônica, que é tô cansada de foda cronometrada, queria horas e mais horas de cravada, depois dormi em coxa encaixada, com a xota cheia e toda inchada. Então, tanto a vulva, a vagina, vão aparecer de formas mais metafóricas, em Paulo Taitenbaum, mas também vão aparecer de formas mais explícitas. Eu acredito que naquele poema, ela tinha uma brincadeira do tirar, colocar, esconder ou não. Por isso que ela organizou a ervilha, o ervilha, porque será que ela realmente ia jantar agora, que ela vai jantar uma ervilha, porque ela tinha voltado de uma festa, o espartilho, a fantasia, sadomasoquista, era de fato uma farsa, e agora ela vai jantar uma ervilha, ou será que ela vai de fato se masturbar? Eu acho que ela tentou fazer essa brincadeira, e por isso que não utilizou de alguma forma mais explícita uma referência a algum órgão sexual feminino cis. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando aqui, no caso explícito de graça, existe, como eu disse, uma informação extra-textual, que é a provocação que ela recebeu para escrever o poema como uma espécie de resposta de certa forma ao poema do Braulo Tavares, mas tem um dado também que graças faz questão de frisar, é que por ela circular no universo da poesia popular, um universo eminentemente masculino, se a gente for pensar assim, porque são poucas as mulheres cujos nomes e cujas obras a gente conhece desse universo, talvez eu me lembre de mocinha de passira, mas tem outras, e ela dizia, os poetas achavam que por eu ser mulher estar no meio deles, eu ia ser comida por eles, mas eu não, eu que os comi, eu que os escolhi, e aí ela escreve, e eu gosto do poema justamente por isso, por ele não, embora ele tenha as metáforas, porque se a gente for olhar, a única palavra mais talvez escrachada seja a rola, que aparece tanto no primeiro quanto no segundo, mas todo o outro poema é construído em sinfonia de ais, me regando com a vida, um conjunto bastante metafórico, então eu gosto dele por esse aparente afronto, mas também há uma consciência da construção imagética, e como a gente disse, ou como está posto no subtítulo de nossa fala, são falas do desejo, são rotas do desejo, rotas essas escolhidas a partir das singularidades dessas mulheres como sujeitos no ser e estar no mundo. Não sei se disse o que poderia ser dito, mas foi assim que eu pensei. e lembrando, já para encerrar, que à tarde a gente retoma às 14 horas neste mesmo canal, eu aprendi a ser quase blogueirinho, com a mesa, a segunda mesa redonda, literatura LGBTQIA+, textualidades, leitores e representantes, desculpe, representações, com os professores Carlos Eduardo Albuquerque Fernandes, Anderson Luiz Nunes da Mata e a professora Rosiane Porto Diniz. E após esta segunda mesa, nós vamos ter o encerramento da jornada às 16h15 com a fala Arte Naífe e Erotismo, uma poética da transgressão, com a professora também da UEPB, Valmar Garida. Então, acho que é isso, agradecer a todas as pessoas e agradecer. Tchau!